Voltamos. Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula de geografia, tá bom? Pessoal, nós temos o último, nossa última unidade está falando sobre os municípios, ok? Então, nós vamos deixar um pouquinho essa unidade sobre os municípios e vamos começar a estudar o material complementar. Ele está lá atrás do livro de vocês, na página 186 em frente. O que nós vamos fazer? Tem tarefa para fazer desse material complementar? Não, não tem. Nós vamos ficar sabendo detalhes de todos os estados brasileiros. Muito legal. População, atividade econômica, temperatura média anual do local, de cada local. Nós vamos ter várias informações de todos os estados brasileiros, ok? Então, nós vamos começar fazendo leitura dessas páginas. Nós vamos fazer leitura aos poucos, porque depois a PRO vai montar uma atividade com dados de cada estado para vocês responderem, tá? Inclusive, alguns estados vão cair na avaliação do quarto B, tá bom? Não do terceiro agora, que nós vamos começar as avaliações daqui a pouquinho. Mas o quarto B, a PRO vai montar algumas atividades sobre as informações que nós estamos tendo aqui sobre cada estado, tá? As principais informações que nós temos de cada estado. Número de população. E lembrando que esse número de população se refere ao censo de 2010. Lembra? Que a PRO contou que tem o censo demográfico que é feito pelo IBGE. Lembra? Todo mundo lembra, né? Eu sei que vocês já estão bem atualizados nessa informação. Então, segundo o censo de 2010, número de população, as atividades econômicas de cada estado e a temperatura média anual. Quantos graus normalmente cada estado passa durante o ano? Porque cada estado tem sua característica particular. Então, muda bastante a variação entre temperatura mínima e máxima durante o ano em cada estado, tá? Assim que vocês efetuarem a leitura de cada estado, vocês vão se surpreender com as diferenças de temperatura principalmente, tá? Lembrando que todo mundo está no Brasil, né? Então, não tem muita variação de região para região, ok? Então, hoje vocês vão realizar a leitura sobre Brasília, é a capital do Brasil. Sobre o estado de Aracaju, é a capital do estado do Sergipe. E vão ler informações sobre a cidade de Belém, que é a capital do estado do Pará. Então, cidade de Brasília, cidade de Aracaju, cidade de Belém. Então, Brasília, Distrito Federal, né? Que já está em Goiás, a nossa parte. Sergipe e Pará, tá? As três capitais. Vocês vão ler as informações. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o marca-texto e vão grifar o que vocês acharam de interessante, que é necessário vocês terem na mente quando for responder as questões. O que você acha de importante nessas informações aqui que você leu? Hoje, somente as três páginas, ok? Brasília, Aracaju e Belém, tá? Então, o que você achou de mais importante nas informações de cada cidade aqui desses estados? Você vai pegar o marca-texto e vai selecionar a informação que você achou mais importante, tá bom? Depois, futuramente, quando acabar os estados, as cidades dos estados aqui na frente, essas atividades aqui vão até a página 205, tá? Então, nós vamos, aos poucos, adquirindo informações sobre cada cidade que é a capital de cada estado. Tá bom, pessoal? Então, hoje é a aula de Geografia, somente informação, leitura dos textos, tá? Das páginas 186, 187 e 188. Tá bom, galerinha? Então, aula de Geografia pra hoje. Bons estudos. Não esqueçam, pega o marca-texto e grifa a importância que você achar necessária, você achar importante, tá bom?